Vou ensinar uma coisa que eu estou fazendo no cordel e eu estou aqui, vai melhorar ela cada vez mais. Mas a partir de hoje vai ser a primeira escola, depois de dar o bifão, onde eu estudo, que a gente vai começar a ensinar ela, tá certo? O nome dela é Peixe Sacola, tá bem? É legal, é pra mim também. É assim, ó. Colho, peixe, sacola. Colho, peixe, sacola. Ninguém quer... Pra ver se o bicho, vamos lá, assim, ó. Olho, peixe, sacola. Olho, peixe, sacola. Agora de novo, ó. Duas vezes, ele vai assim, ó. Olho, peixe, sacola. Olho, peixe, sacola. Ninguém quer levar pra escola o danado do peixe, sacola. Ninguém quer levar pra escola o danado do peixe, sacola. Vamos lá agora. Agora é valendo, viu? Olho, peixe, sacola. Olho, peixe, sacola. Ninguém quer levar pra escola o danado do peixe, sacola. O danado... Pronto, é só isso. Não tem muito a coisa. Vamos pela nuvem, gente. Agora a gente vai cantar e vai rodar assim, tá bem? E se eu, toca ali, vou tomar uma rola dica. Pode gravar, por favor, vamos tomar também a polícia. Vamos lá. Vamos lá.